Olá, vamos nós aqui para mais um vídeo no nosso canal falando sobre Primavera P6. Hoje vamos falar sobre o layout a pedido de um usuário aqui. Eu abri esse cronograma que é o cronograma padrão lá do nosso treinamento, que acontece todo mês aqui em São Paulo na Avenida Paulista. Se tiver interesse é só mandar um e-mail e eu mando todas as informações, tá? Então eu abri esse cronograma aqui e todos os modos de visualização aqui, Activities, Projects, Resource Assignments, todos eles você vai poder mexer no layout, tá? Falando aqui que tem layout, em todos eles tem layout. Então é muito simples mexer com layout, gente. Por exemplo, vamos ver aqui no caso do Activities. Ah, eu quero colocar outras colunas. É só você clicar com o botão direito em cima das colunas. Vim aqui em Columns ou Colunas para quem está usando a versão português, tá? Ele dá uma infinidade aqui de colunas que você pode utilizar. Tá vendo? Uma infinidade de coisas aqui que você pode colocar. todas as informações que o seu projeto tem, inclusive as informações personalizadas, variação, linha de base, linha de base primeira, segunda, os seus units, mão de obra, HH, quantidade de material, tudo que você inseriu no seu cronograma, você vai poder colocar aqui no seu layout, tá? Esse aqui do Activities é muito simplista, tá? Eu vou clicar aqui no layout, só para vocês terem uma ideia. Você clica no layout e logo a primeira linha é o layout. Você clica aqui em Open para abrir. Ele sempre vai perguntar se você quer salvar o layout atual, tá? É sempre bom dar uma salvadinha. E vocês vão ver aqui, ó, tudo isso aqui são layouts padrões que já vieram no Primavera, tá? E o User Admin aqui são os layouts que eu fiz. Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, nesse Análise Análise de Custo. Clica duas vezes ou clica nele e clica em Abrir, tá? Tá vendo? Eu já coloquei algumas colônias aqui de custo para ele me posicionar quanto ao projeto, variação, custos e gastos em relação à baseline, entendeu? Então, por exemplo, vou abrir outro aqui, ó. Sempre que você abrir, ele vai pedir para salvar o atual, mesmo que você não tenha mexido nada. Análise de prazo. Ó, ele vai me dar a variação de prazo. Tudo isso foi, eu fui fazendo e fui salvando, tá? Você vai poder ir fazendo e salvando aí no seu, no seu banco de dados para quando você precisar já ter pronto, tá? Vamos ver outro aqui. Bom, vamos em outro. WBS. Na WBS também você vai poder utilizar certos padrões. Por exemplo, já tem aqui alguns padrões pré-determinados. Por exemplo, com a WBS em diagrama. com a WBS em distribuição no prazo. WBS comum. É o que a gente costuma usar, né? Nosso WBS comum. no project também, na visão project também, você vai poder usar, você vai ter toda a lista do seu projeto e você, por exemplo, quer ver, por exemplo, vamos lá, sei lá, valor agregado. um índice de custo. Eu vou colocar lá. Como que eu faço? Seleciono e usa a setinha. Vai colocando tudo que você quiser, ó. Clicou e jogou pra lá. Clicou e jogou pra lá. Eu não quero. Você clica e joga de volta pra cá. Tá vendo aqui? Eu cliquei o adicionado por. Joguei pra lá. Setinha pra cá. Joguei de volta. Entendeu? E aqui a gente organiza as setinhas como você quer. E dá um apply pra você ver como é que tá ficando. Tá? Lembrando que do jeito que você montar aqui, o jeito que você montar aqui, ele vai aparecer a próxima vez. Contanto que você vem aqui, não esqueça, depois que montar o seu layout, vem aqui em layout e dá um save nele. Tá? Você pode também usar um layout, tipo, escolher um layout qualquer. Tá? Vê aqui em layout e save res. Aí você vai dar o seu nome pra ele. Tá? Vai dizer se é só pra você ou o meu autor Standalone. Mas se você não tiver Standalone, ele vai te dar a opção de todos os usuários que estão logados no seu banco de dados. Tá? Aí você disponibiliza o seu layout pra outros usuários também. Se você estiver num projeto que alguém precisa ver a mesma tela que você tava olhando, pra tirar alguma dúvida, você salva esse layout, disponibiliza pra outra pessoa que ela vai ver exatamente a mesma coisa que você tá vendo. Certo? Vou voltar aqui pro padrão. Aqui também a mesma coisa. Toda visualização que você tiver aqui, você vai poder montar o seu layout. Aqui no Assignments, você vai poder customizar também a outra tela. Tá? A tela de distribuição. Colocando os units, por exemplo, acumulativo e budget. Vai tá lá, ó. Os dois. Quando você imprimir ou copiar e colar, as duas visualizações virão juntos. Tá vendo? Então, é isso aí, gente. Muito fácil usar o layout, tá? Qualquer dúvida, manda um comentário aí, um e-mail pra gente que, se possível, eu respondo. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.